Bom pessoal, mais uma vez aqui, Flávio Bernardo, já começo mostrando aqui o que é esse produto fantástico que eu uso, que é o Smart Resina. Já usei muito aqui na minha obra, 5 em 1. Olha o que eu estou fazendo aqui, um cliente, um amigo meu que chamou para fazer isso aqui para ele. O que é isso aqui? Isso aqui é um postinho de luz padrão, só que teve que aumentar um pouquinho aqui, ele pediu para eu fazer para ele. E a hora que eu fiz, que eu vim passar o grafiato, mas ele não tinha, ele só tinha o que? A massa corrida interna. E vocês sabem que massa corrida do lado externo pode chover, sol, ela pode sair, né? O que eu fiz? A gente passou massa corrida interna, está aqui, massa corrida interna. E o que eu estou passando aqui para proteger, para não sair com chuva, com sol? Olha só, passando a Smart Resina. É um produto 5 em 1, impermeabilizante, no caso aqui eu estou usando como impermeabilizante, e vai proteger contra os interpédios da natureza aqui, tá bom? Está aqui, produto fantástico, eu acabei de passar uma de mão, eu passei ela nesse sentido assim, eu espero secar e vou passando nesse sentido assim, cruzado, para ficar bem aplicado, tanto em cima, como dos lados, para proteger e manter mais tempo isso aqui, tá bom? Então está aí, ó, só fiz esse videozinho bem rápido aí para mostrar para vocês o poder da Smart Resina. Ó, para adquirir esse produto, entre no site, escuta, velho, está aqui embaixo, ó, aguardo vocês no próximo vídeo. É, ó. Ó, eu sou. Ó, eu sou.